Programa Multimídia na Faculdade Leão Sampaio, onde hoje viemos acompanhar o primeiro Fórum de Direitos Humanos e Cidadania. Você acompanha os melhores momentos desse grande evento no seu programa Multimídia. Continuamos na Faculdade Leão Sampaio, Campus Crajubá, na cobertura do primeiro Fórum de Cidadania e Direitos Humanos. Agora eu vou conversar com ele, Renato Roseno, ele que é deputado e veio hoje como palestrante. Boa noite, Renato, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Venho aqui a convite, mais uma vez, a segunda vez que eu venho a Leão Sampaio. Fico muito feliz com a existência de um Fórum sobre Direitos Humanos e Cidadania. Bom, Renato, fala um pouquinho pra gente do conhecimento que você veio passar hoje para os alunos e o debate que você também, veja a interação que você teve com os alunos nessa noite de hoje. Eu gosto muito de conversar com estudantes, eu creio que é fundamental nós levarmos, inclusive, um conhecimento da nossa prática, na militância de direitos humanos para as universidades. Os direitos humanos são fundamentais como ferramenta para a democracia. Uma sociedade que consiga, de fato, realizar os direitos humanos é uma sociedade mais democrática, mais justa, é isso que a gente quer para todos. Ou seja, os direitos humanos são os direitos à saúde, à educação, à vida, à dignidade. É o direito de todos nós, como seres humanos, termos uma vida digna. Bom, foi falado bastante num assunto que está em grande exceção, que é a maioridade penal. Fala um pouquinho pra gente. Na verdade, lamentavelmente, tem gente que acaba se utilizando do sentimento de medo, da falta de segurança que existe hoje no Brasil, elegendo os mais jovens como os inimigos da sociedade. Ou seja, é muito triste uma sociedade que acaba tendo como única opção a seus jovens aumentar as cadeias. Então, ou seja, nós não queremos mais oferta de cadeia, nós queremos mais oferta de educação, de saúde, de dignidade. A nossa aposta tem que ser exatamente na justiça, na oferta de oportunidade, de dignidade a essa juventude, não simplesmente ofertar mais cadeia. Renato, fala pra gente o que você acha desse momento de interação com os alunos da Faculdade Leão Sampaio, o primeiro fórum aqui na nossa região do Cariri. Eu acho muito legal, como eu falei, eu gosto muito de estar nas universidades e nas escolas. Eu tenho feito isso cotidianamente no nosso mandato, eu vou muito às escolas e universidades. Inclusive, eu vou voltar aqui também, estarei na URCA dia 2 de outubro e aqui no Alinhão Sampaio dia 5 de novembro. O evento traz como tema o primeiro fórum de direitos e cidadania, que vem trazer uma reflexão sobre a redução da maioridade penal. É um evento que está sendo promovido pelo curso de serviço social aqui da Faculdade Leão Sampaio, organizado pelo Núcleo de Apoio do Serviço Social, que é o NAS, que é, na verdade, coordenado por duas preceptoras, que sou eu, Jaxa, e por Jamile. Mas aí esse evento tem todo o apoio do curso de serviço social. Bom, o evento é de suma importância para nós, alunos, e principalmente nos estagiários, porque traz um embasamento maior para a nossa formação acadêmica, né? Uma vez que a gente está discutindo um assunto tão polêmico que está acontecendo na nossa sociedade, que é a redução da maioridade penal. Então, esse fórum trouxe todo um contexto e embasamento para a nossa formação acadêmica, enquanto serviço social, enquanto futuras assistentes sociais. Um ganho positivo, porque a gente está trazendo para o nosso conhecimento, para a nossa vivência, e também não só para isso, mas para a sociedade como retorno do que a gente está vendo aqui, do que está acontecendo aqui. É um evento que está aberto, né? Então, assim, a gente vê vários convidados de outros campos que também estão podendo participar. Então, assim, é um ganho muito importante, não só da própria Faculdade Leão Sampaio, mas o que ela está proporcionando aí para quem foi convidado, né? Assim, outras faculdades que estão também participando desse evento. E fica, né? A gente está pensando, parando para pensar nessa questão do adolescente, da criança e dos seus direitos. Como a sociedade está vendo isso? Como esses adolescentes e essas crianças estão sendo vitimizados? Eu acredito que esse debate vem suscitar uma questão importante, principalmente nessa contemporaneidade, onde você vai discutir questões de direitos humanos e cidadania. Então, eu acredito que a universidade, ela cumpre a sua função social nesse sentido, né? E, principalmente, num período em que nós temos uma conjuntura em que as forças reacionárias e conservadoras vem ganhando um avanço no nosso país. É preciso discutir dentro das academias, né? Essa onda conservadora também. Você acompanhou no seu programa multimídia os melhores momentos do primeiro fórum de direitos humanos e cidadania na Faculdade Leão Sampaio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho